Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger e seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você tá gostando que eu tô postando vídeo mais frequente, já lá, mano, destrói o like aí pra mostrar se vocês estão curtindo que eu tô trazendo no vídeos direto aqui pra vocês, tá? A gente vai comentar hoje sobre três coisinhas. A primeira, uma atualização nova que chegou no Pokémon GO, que quando você estiver fazendo uma raid, ele vai avisar quando for a última bola. É, é exatamente isso. Vai aparecer isso, né? Então, tipo assim, é a última bola, né? A bola tá bugada ainda, né? Pra quem você é o jogador antigo, você lembra que a Nainty tinha um erro que toda a última bola fugia. Pois é, agora, no caso, você não foge mais. Porém, se passar na primeira rodada, vai ficar de qualquer forma. A Nainty que não conseguiu arrumar nenhuma ação, então desde então ficou assim, né? Mas também tem agora o aviso de última bola também, pra deixar um suspense, pra deixar mais nervoso, sei lá. Tá aí, beleza? Outra coisa interessante também lançada, que de fato é muito útil, é o seguinte, quando você vê uma raid aberta, você já tinha aquela opção, quando você clicava pra entrar, ver quantas pessoas estão lá dentro, certo? Sem entrar. Maravilhoso, eu já tinha ajudado muito. Agora você consegue ver a distância. Você consegue ver uma raid e vai aparecer o número de cabecinhas que tem lá dentro. O problema é o seguinte, meu amigo, se você tiver dois quarteirões, três quarteirões de distância e tem que ir a pé até lá, não vai fazer muita diferença, né? Teria feito diferença um pouco tempo atrás, né? Com questão aí de um pouco passe de remoto mais barato, etc. Ele teria ajudado mais a isso. Mas aí tá, é o negócio. Você pode sair correndo pra ver se você consegue, de repente, conhecer alguém, fazer amizade. Mas é isso, tá lá pra ver quantas pessoas tem. De longe já saber, quer dizer, você pode olhar e de longe já saber quantas pessoas estão já dentro da sala, sem ao menos, pode ver no Nearby também, que vai ter o número de pessoas, mas também consegue ver diretamente na raid. O que é legal. Um pouco tarde, mas legal. Uma coisa que eu não tinha comentado, porque, né, pra quê? Foi adicionado aí postcards. Ou seja, se você é um postcard e tá cheio, você pode gastar dinheiro pra aumentar ele. É isso. E continuando nas novidades. Se você tá tentando colocar o novo ataque, sem ser o queimadura explosiva, no Delphox, não dava. Porque é uma gente que tinha esquecido de colocar dentro do código do jogo pra você conseguir depois do dia da comunidade. Então agora você já consegue, ela já lembrou, você já consegue utilizar sua termina pra pegar o fogo místico, se eu não me engano, é o nome dessa parada. Bom, por enquanto as notícias de hoje são essas. Espero que você tenha gostado. Aquele gostei é maravilhoso. E a gente se vê na próxima. Se inscreve aí. Não se esquece de se inscrever aí. Bora aí subir de inscrito. Tamo junto. Um grande abraço. Valeu. Fui.